Olá pessoal, na nossa aula de hoje vamos fazer mais uma reciclagem usando uma lata de 400 gramas. Aqui a gente vai começar primeiro fazendo a parte do caseado. Na cabeça eu risquei no feltro duplo duas vezes, vou separar a crista, eu risquei também duas vezes e vou colar. Veja que tem essa curvinha aqui, eu vou posicionar aqui na cabeça. Vou vim com a cola de silicone e vou colar essa parte, tá? Do mesmo jeito eu vou fazer na outra, pra depois eu vim casear ela. Aonde é vermelho eu vou casear com a linha vermelha e aonde é branco com a linha branca. Pra não ficar tão chamativo, né? Pronto, passo um pouquinho de cola de silicone, venho e coloco aqui. Então na hora que eu for encher essa cabeça, essa crista vai ser cheia também, tá vendo? A mesma coisa eu vou fazer desse outro lado. As patinhas delas eu vou riscar duas vezes no feltro duplo, vou pegar um dos lados, vou dobrar o meio, vou pegar a tesoura e vou dar um cortezinho aqui no meio. Vou fazer o caseado por toda a volta e por esse cortezinho que eu fiz aqui é que eu vou encher as patinhas dela, tá? A asa dela eu risquei, cortei duas vezes, do mesmo tamanho. O bico é só uma vez. E o papinho dela, né, aquele gogozinho dela é uma vez também, tá certo? Eu vou casear tudo isso e volto já com vocês. Pronto, pessoal, vou mostrar aqui como faço o caseado. De repente tem aquela pessoa que tá chegando aqui agora e não sabe, né? Transpassa a agulha de um lado pro outro, pega essa perninha da linha e dá uma volta. Dá uma laçada, segura aqui, venho e puxo. Esse é o famoso pontinho caseado. Vou fazendo isso até chegar o comecinho de onde eu comecei a fazer essa costura. Mas quem não quiser pode fazer costurado na máquina. Colado eu acho que não fica muito legal, não. Costurado na mão e tá na máquina. Mas quem não quiser fazer o ponto caseado pode fazer também o ponto palito. Viu? Dá certo também. Vou fazer isso até o finalzinho, pra depois encher essa peça. Pra quem tá chegando por aqui agora, não me conhece, eu me chamo Josineide Nunes. Sou aqui do canal Arteira Josi Nunes. Aqui nós temos vídeos novos toda terça e toda quinta às sete da noite. Pronto, aqui eu vou finalizar e já volto com ele cheio, tá? Veja, pessoal, aqui eu já tô com os pezinhos cheios. Venti pela abertura que ficou aqui atrás. As duas asas já foram todas caseadas. A cabeça e a crista foram já caseadas também, olha. A crista eu casei com o vermelho. E a parte da cabeça com o branco. Quando você for casear a cabeça, você vai deixar essa abertura aqui, ó. Você não vai unir essas duas pontas e começar aqui de baixo, não. Você vai deixar mais ou menos um dedo, pra depois começar a fazer o caseado, dar toda a volta. Não, você não vai dar toda a volta, você vai começar aqui, parar aqui na crista. Essa parte aqui tá colada. Vai começar aqui e finalizar aqui, tá? Deixando também essa abertura desse outro lado. Agora a gente vai fazer, vai pegar aqui um recorte pro tecido, do tecido pra forrar a lata. Uma vez o tecido, uma vez o TNT. Porque essa lata eu vou fazer ela toda forrada por fora, tá? Tem umas que eu só faço por fora, mas essa me deu vontade de fazer desse jeito. Esse tecido aqui, ele vai medir 33 centímetros por 15. E o TNT é a mesma coisa, 33 por 15, tá? Os moldes, as medidas já estão na descrição do vídeo. Eu vou fazer o quê? Vou na máquina e vou unir aqui em cima o TNT no tecido. Pronto, eu já fui na máquina, uni o TNT no tecido. Vou abrir aqui assim e vou igualar essa costura aqui, olha. Tá vendo? Igualar aqui e vou na máquina e vou fechar essa lateral. O tecido pegando já com o TNT. Pronto, gente. Aqui já tá feito o tubinho. E agora já é pra vestir isso aqui na lata, tá? Vou pegar a minha lata que já foi higienizada, tirei aquela partezinha daqui. E vou vestir ela. Veja, dá certinho, viu? A emenda eu quero que fique aqui nessa bordinha da lata. Esse TNT vai todo aqui pra dentro. E eu vou igualar aqui, ó. Deixar a costura igualzinho a borda da lata, tá? Aqui embaixo, nós vamos passar cola. E nesse fundo você pode botar feltro, EVA. Aperta bem pra colar. Ou então você pode vir com a tampinha da lata, né? E encaixar aqui, ó. E dá certinho. Viu? Esse meu eu vou deixar com essa tampinha. Pra não ficar saindo toda vez que eu for tirar algum talher daqui de dentro, eu vou passar um pouco de cola de silicone aqui no fundo e vou encaixar esse TNT, tá? Olha, gente, eu vou dar uma dica aqui a vocês. Aqui na parte da emenda, eu vou afastar aqui um pouquinho. Passar cola quente. E vou prender essa parte de fora aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui na parte de dentro. Eu não vou colar toda essa borda não, viu? Eu tô fazendo nessa parte aqui porque aqui é onde vai ser colada a cabeça da galinha. E se eu não fizer isso, essa parte vai ficar mole. Então não vai ter a firmeza na cabeça dela, tá? Aí aqui dentro eu abro. E só na parte dos cantinhos assim eu vou derramando um pouquinho da cola de silicone. Pra poder, acho que eu vim, botar o TNT por cima, né? Prender ele. Já derramei lá dentro. Agora eu venho com o tecido do TNT. E vou apenas fazendo isso, que aí ele vai ficar grudadinho lá no fundo, tá? Nesse fundo aqui vai ter o acabamento ainda. Vou deixar secando aqui, enquanto a gente vai fazer o acabamento. Pronto, para o acabamento eu peguei um círculo de 9 cm no papelão. E peguei um círculo de 12 cm no tecido, tá? Aí aqui eu vou só encapar. Esse papelão com esse tecido. Pra ficar um acabamento mais bonito, né? Você já se inscreveu aqui no canal? Se você ainda não é inscrito ou inscrita, eu te convido a se inscrever. No meu canal tem muitas coisas de reciclagem. Eu gosto muito de reciclar. Eu fico encantada quando consigo pegar uma peça que ia para o lixo e ali transformar numa arte. E assim ajudar a natureza, né? Nosso planeta está pedindo socorro, gente. Vamos cuidar dele enquanto há tempo. Vai ficar assim forrado, certo? Vou vir com a minha cola de silicone. E vou botar principalmente aqui, na parte do meio. E um pouquinho só aqui pela borda. E já vou vir encaixar aqui dentro da lata. Solto aqui e vou empurrando devagarzinho. E ela vai encaixar lá no fundo. Vai ficar assim, tá? Aperta. Se você achar necessário, você pode até botar uma coisinha pesada aqui dentro. Deixar um tempinho, né? Para ir secando. E ficar grudadinho lá no fundo. E isso serve para você encapar qualquer lata. Tá? Agora a gente vai colar a cabeça. Lembre-se que a gente vai colar a cabeça naquela parte que foi colada o tecido, viu? E o TNT. Porque ali ela vai ficar firme. Por que foi que eu deixei essa abertura? Para poder encaixar aqui, ó. Perfeitamente assim. Tá? Primeiro eu venho. Levanta aqui essa parte. E vou passar cola quente. Para grudar primeiro essa parte. Posiciona aqui no canto que eu quero. E já vim baixando. Aperta bem. Para ficar bem coladinho. Deixa eu virar aqui o lado para ficar melhor de fazer. Agora eu venho esse outro lado. Primeiro eu já colar essa parte de dentro. Para depois eu vim colar na de fora, tá? Volto com o feltro lá para dentro. E aperto de novo. Por que primeiro eu vou colar de dentro? Porque essa de fora. Olha como ela ficou deitada, tá vendo? Quando eu for colar essa de fora, eu vou colocar a cabeça assim, ó. Na posição que eu quero. E se eu colar primeiro a de fora, não vai dar certo. Vai ficar assim. Eu não sei se dá tanto para vocês verem direito. Porque o tecido... É o feltro, né? Contra o TNT lá dentro. Puxa bem aqui. Puxa bem aqui. Aperta. Fica assim, ó. Tá? Aí agora aqui eu vou vir com a asa. Vou colar essa asinha aqui em pé. Deixa eu cortar essa linha. Se vocês quiserem, vocês podem fazer essa asinha cheia. Eu preferi deixar ela vazia. Vou deixar ela coladinha aqui. Trago para cá. Colo essa parte. Depois eu viro e colo aqui atrás. É uma peça fácil, rápida de fazer. Fica lindo para decorar a sua cozinha. Para você botar os talheres aqui dentro. Até os ovinhos, você pode colocar alguns ovos aqui dentro. Agora eu vou vir colando a outra. Essa eu colei mais em pé. Essa daqui eu vou colar mais reta. Viu? Não vai ficar duas na mesma posição, não. Venho aqui, passo cola. Se você preferir, você pode fazer essa asa cheia. Eu preferi deixar ela murchinha assim. Não achei necessidade de botar ela com enchimento. É como se ela estivesse com uma asinha para cima e a outra abraçando o corpinho dela. Aí aqui vem, passo cola de novo. Para grudar assim. Nós vamos vir aqui e já vamos colar o pezinho dela. Aqui não precisa costurar, porque vai ser colado. Não vai ter o perigo desse feltro soltar. Venho aqui e colo um pezinho. A mesma coisa com o outro. Agora sim, agora a gente vai decorar essa galinha. É aquela hora que eu mais gosto, né gente? E vocês também, eu sei que vocês gostam. Primeiro eu vou vir aqui já colando o papo. Não se preocupe, que os moldes vão estar na descrição do vídeo, tá? O biquinho dela, eu gosto de fazê-lo assim. Deito aqui um pouquinho. Vou passar um peinho de cola nessa ponta de cá. E nessa ponta de cá. Porque aqui eu vou apertar. E ele vai ficar assim, como se estivesse com o biquinho aberto. Tá? Eu venho, já vou colar aqui, ó. Nessa parte onde tá colado o gogol. Venho aqui por trás, passo cola. Presta atenção quando for colar, que senão você vai terminar colando ele deitado. E eu quero que ele fique assim. Dando a impressão de que tá aberto. Venho com a ajuda da tesoura. Aperta aqui um pouquinho. Tá vendo? Fica como se estivesse com o biquinho aberto. O olhinho dela eu vou colar um olhinho resinado. Mas pra quem não tem, não tem problema. Bote com o olhinho pintado. Olhinho de miçanga. Que ela vai ficar linda. Aperta um pouquinho. E o outro também. Tá começando a ficar charmosa a nossa galinha, né gente? Ela é assim um pouquinho vesga, tá vendo? Vamos continuar com a decoração. Pronto, aqui vamos fazer já os cílios dela. Tá tudo na canetinha Micron. Mas você pode fazer esse aqui bordado, tá? Boto um pinguinho aqui, outro pinguinho aqui. Aí eu venho assim, ó. Como se fosse um zigue-zague. Subo e desço, subo e desço. Pra ficar essa sobrancelhazinha tremida, tá? Assim, uma mais pra cima, outra mais pra baixo. Desse jeito mesmo, tá? Vou vir aqui... Vou vir aqui... Cortei dois circulozinhos de feltro. Vai dizer que... É a bochechinha dela. Biquinho aberto. Fiz aqui um lacinho com fio de juta. Deixa eu cortar aqui esses que estão passando. Colar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui mesmo. Outro bastãozinho de cola. E aí, meninas? Vocês estão gostando dessa galinha? Me diga quem é que vai fazer essa galinha. Gente, aqui a gente já pode estar pensando também para o dia das mães, né? Tem aquela mãezinha que gosta de ter sua cozinha bem decorada, bem enfeitada pra receber a família. E imagine só. Se ela não vai amar ganhar uma galinhazinha dessa. Outro dia, eu estava trabalhando pro Natal. Agora, já estamos... Já pertinho da Páscoa e já pensando no dia das mães, né? Essa florzinha é uma florzinha de fuchico. Normal. Aqui na frente também. Eu vou botar outro lacinho de juta. Peguei dois fios de juta. Enrolei em quatro dedos. Amarrei no meio. Por aqui, eu já estou finalizando a nossa galinha. E eu quero saber se você gostou. E eu já quero agradecer pela sua companhia. Olha como ela ficou charmosa. Atrás ela fica assim. O fundo fica assim, cobertinho com a tampa. Mas se você quiser, pode botar um círculo do mesmo tamanho. Em EVA, em feltro, tá? E essa é a minha sugestão para a nossa aulinha de hoje. Tchauzinho. E até a nossa próxima aula. Bem, gente. Aqui eu vim com a tinta preta de tecido e com pinta bolinhas e vim marcando. Só encostando a tinta, a boleada na tinta e carimbando. Mas aí é opcional. Você faça aí se você quiser, tá? Aqui na bochechinha dela eu também botei o pinho branco, olha, para realçar mais. E agora sim, agora ela está pronta. Está finalizada a nossa aulinha de hoje, tá? Um beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.